Boa noite pessoal, boa noite Carlos aqui da Taniguchi Relógios e hoje Seiko 140 anos parte 5, isso mesmo, Seiko 140 anos parte 5 e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Seiko vs Seiko, isso mesmo, por que Seiko vs Seiko? acontece o seguinte, quando, antes de eu entrar nessa divisão da Seiko, eu preciso falar para vocês que esse que é o quinto vídeo que a gente tem trabalhado nesse último mês, contei também sobre o início da Naira Neide, contei sobre a primeira vez que a Seiko foi destruída em 1923 contamos também sobre as guerras, a construção da Torre Seiko, contamos também um pouquinho sobre as tecnologias da década de 50 contamos também sobre a revolução que a Seiko fez a década de ouro, da década de 60 também contamos também um pouco sobre as tecnologias que continuam a evoluir até hoje dentro da grande Seiko então hoje, uma das grandes chaves que a Seiko teve foi logo depois do final da Segunda Guerra Mundial quando a Seiko, visto como na Ásia não havia muitos fabricantes de relógios, eles criaram uma maneira e eles não tinham muito acesso às fábricas suíças, eles não tinham muito acesso às tecnologias suíças então o que eles fizeram? Eles dividiram a Seiko em duas partes, em três partes e essas três partes elas se competiam de uma certa maneira que acabaram criando algumas coisas assim bem interessantes por exemplo, criaram-se... um tempo houve dois modelos, por exemplo, de Seiko Turtle um de 44 e outro de 45mm, hoje está unificado em 45mm mas existia dois tamanhos, para vocês terem uma ideia existia... foi construído, por exemplo, dois calibres de relógio cronógrafo automático o 6138 e o 6139, baseados em cima do 619 ball mas cada fábrica desenvolveu o seu então havia uma competição interna entre eles e essa competição fez com que a notável japonesa ultrapassasse muito fortemente as empresas suíças visto, por exemplo, que, por exemplo, no caso do cronógrafo automático na Suíça já existia uma corrida na década de 60 para construir o primeiro cronógrafo automático do mundo e esse primeiro cronógrafo automático do mundo a Zenit, de um lado, competindo, né? para tentar levar em primeira mão o cronógrafo automático e do outro lado, a Breilin, a Hamilton, a Hauer a Hauer... Hauer... Hauer, isso mesmo, Hauer, né? Hauer liderada por elas, elas vão brigando entre elas para tentar lançar o primeiro do mundo tanto é que uma apresenta o projeto no começo de janeiro a outra apresenta o primeiro protótipo em março a outra lança no mercado em setembro e isso aí causa uma confusão, principalmente na Suíça dizendo que eu apresentei o projeto primeiro então eu sou o revolucionário, eu lancei o primeiro o outro diz, mas eu lancei o primeiro protótipo então eu lancei primeiro aí o outro diz, mas eu pus a venda primeiro então eu sou o primeiro então fica nessa briga e enquanto isso, lá no Japão, quietinho sem participar dessa briga toda a Seiko já tinha produzido o primeiro cronógrafo automático do mundo para vocês terem uma ideia enquanto a... agora me perdi aqui a Zenit lançava os projetos em janeiro a Seiko já estava produzindo os relógios para venda o 6139 para venda em 1969, em janeiro de 69 enquanto a Howard e a... eles lançavam os primeiros protótipos a Seiko já estava colocando a venda nas suas primeiras lojas em março de 1969 então a briga entre as próprias Seiko era muito maior do que a briga da Seiko com as Suíças então a Seiko não via as Suíças como concorrente porque eles achavam que a Suíça estava muito à frente tanto é que eles não fizeram tanto alarde quando lançaram o primeiro cronógrafo automático eles acharam uma coisa assim até muito tranquila só que... foi descoberto que a Seiko tinha lançado o primeiro cronógrafo automático do mundo antes das Suíças agora no final de... há uns 15 anos atrás quando descobriram o Seiko Pogue e o Seiko Pogue acabou chamando a atenção para o cronógrafo automático Seiko e começaram a procurar relógios mais antigos, mais antigos e acabaram descobrindo relógios da Seiko produzidos em janeiro de 69 então... por esse motivo a Seiko sem alarde nenhum conseguiu construir primeiro o relógio cronógrafo automático do mundo antes mesmo que a Suíça mesmo sem saber certo? outra coisa interessante que a Seiko versus a Seiko ajudou muito foi na questão da construção dos cronógrafos para os Jogos Olímpicos de Tóquio porque as duas empresas trabalhavam ao mesmo tempo separadamente mas elas compartilhavam as descobertas e com isso foi muito fácil deles conseguirem produzir ótimos cronógrafos para as Olimpíadas outro fato interessante foi que... esqueci de passar ainda sobre isso os cronógrafos automáticos do Seiko foram começados a projetar em 1967 em dois anos em menos de dois anos em menos de dois anos eles já lançaram os primeiros protótipos para serem lançados em via comercial então foi um projeto muito rápido muito... como é que eu vou te dizer? acelerado para o projeto que vinha se arrastando por mais de 5, 10 anos na Suíça e em menos de dois anos a Seiko conseguiu já colocar a venda no mercado japonês tá? e outra coisa interessante tá? inclusive ó tem aqui a foto do 6139 que é o primeiro calibre automático do mundo tá? cronógrafo automático do mundo seria esse modelo aqui 6139 certo? tirando isso ainda nós temos a questão do projeto 59A isso mesmo projeto 59A nada mais é nada mais é que o projeto que a Seiko desenvolveu para construir o primeiro cronógrafo o primeiro relógio quartos do mundo a Seiko a Suíça lá inclusive eles tinham dois eles tinham dois consórcios muito fortes querendo construir esse projeto também e a Seiko começou do zero também em 59 e em 10 anos eles diminuíram um relógio que tinha o tamanho de um armário né? esse aqui é o primeiro quarto do mundo da Seiko esse tamanho aqui ele diminuiu para para esse tamanhozinho aqui olha tá? tipo que equipou o Seiko Astron tá? então se vocês terem uma ideia uma sozinha a Seiko sozinha desenvolveu todo esse processo enquanto a Suíça precisou de criar um consórcio para desenvolver tudo isso então isso mostrava que a Seiko tinha muita força e muito potencial para brigar e a briga não se estendia somente a Suíça eles brigavam entre eles mesmo tá? agora deixando a Seiko contra a Seiko de lado tem dois projetos que eu quero mostrar para vocês que são muito interessantes que é o projeto Grand Seiko o projeto Grand Seiko nasceu de uma seguinte hipótese o Seiko Marvel fazia muito sucesso na década de 50 até o final da década até o começo da década de 60 o Seiko Marvel era a principal arma que a Seiko tinha para o mundo inteiro e os diretores da Seiko chegaram para alguns engenheiros e montaram uma equipe e pediram para eles faça o melhor relógio que vocês podem conseguir fazer com tudo que nós temos hoje então o grande potencial que a Seiko tem hoje no Grand Seiko é justamente usando essa filosofia o melhor que eu tenho hoje o melhor que eu posso fazer hoje com tudo que eu tenho é mais ou menos por aí que eles fazem por isso que tudo que há de melhor tudo que há de maior mais desenvolvido dentro da Seiko eles acabam aplicando dentro do Grand Seiko isso foi com os calibres isso foi com o acabamento de caixa foi com o acabamento com tudo que há de melhor então existe dentro do Grand Seiko e uma das coisas que mais me chamou atenção dentro da história da Grand Seiko foi a questão do polimento zarato o polimento zarato para quem não sabe o que é um polimento zarato deixa eu buscar aqui eu tirei até uma cópia de uma foto aqui porque é impressionante é impressionante o acabamento do polimento se vocês olharem aqui ele está sobre um jornal japonês e se vocês olharem no relógio ele reflete exatamente o que está escrito no jornal então o polimento zarato é para se tornar praticamente um espelho ele fica perfeito obedecendo justamente as curvas e as linhas que o design do relógio tem então esse polimento zarato ele foi concebido por uma máquina que eles tinham dentro da própria Seiko só que o interessante desse polimento zarato é que zarato não quer dizer nada em japonês tá pessoal zarato ah mas é zarato porque é japonês e é zarato não na verdade zarato ele vem de uma concepção bem diferente o nome dessa máquina que fazia o polimento dos relógios dos relógios de granseico tá era Jerber Salas tá é o nome da fabricante da máquina que fazia o polimento tá a fabricante a fabricante era Jerber Salas ou seja Irmão Salas que era uma máquina alemã certo e o mais interessante é que no Japão não se usa letras eles usam consoantes então quando eles falavam em vez de falar Salas eles falavam ZARATSU então ficava zarato então por conta disso aí quando as pessoas iam fazer o polimento vai lá no zarato e faz o polimento vai lá no zarato e faz o polimento tá então essa cadeia de produção acabou se apelidando dentro da própria seica de zarato então ah eu vou fazer zarato eu não vou fazer polimento eu vou fazer zarato então acabou fazendo acabou pegando esse apelido da máquina acabou pegando no próprio polimento então hoje o polimento zarato é o que há de mais fino dentro do polimento de relógios do mundo tá é tão impressionante que o polimento ele fica tão bem feito mas tão bem feito que ele fica um espelho e é por isso que os relógios Gran Seiko ganham a os mais altos níveis de de qualidade do mundo inclusive até já citei isso várias vezes algumas alguns é analistas e especialistas de relógios dizem que a Seiko só não vale mais hoje porque ela é produzida no Japão se ela tivesse produzida na Suíça provavelmente valeria duas ou três vezes mais do que ela é produzida no Japão somente pra ter Made in Suisse ou Made Suisse né Suisse Made tá só pra ter isso no nome já valeria três vezes mais caro só pra vocês terem ver o grau de acabamento que o relógio Gran Seiko possui mas antes de eu voltar agora pra nossa pro nosso pro nosso pras nossas novas tecnologias que eu já falei do já falei da Gran Seiko já falei do dos relógios quartos e tudo mais então hoje eu quero falar pra vocês a respeito de uma nova tecnologia que tá chegando isso aí ainda não existe no mundo inteiro só existe e a ser fabricado somente pela Seiko do Japão que é a tecnologia Spring Drive tá só pra vocês terem uma ideia hoje um relógio Spring Drive você não compra por menos de trinta quarenta mil reais isso aí é a base de um relógio Spring Drive hoje certo mas o que que vem ser um relógio Spring Drive um relógio Spring Drive é um calibre diferenciado é um calibre diferente de tudo que você imaginou por que que é diferente de tudo que você imaginou porque hoje nós temos o calibre mecânico tá que é o calibre automático calibre acorda o mecânico e nós temos o calibre quartzo o calibre quartzo a base de bateria tá ou então às vezes a bateria recarregada solar por energia solar outras carregadas por movimento cinético mas não deixa de ser a pilha ou a corda certo então esses dois modelos de relógio vem batalhando desde 1969 e a Seiko criou um terceiro modelo isso mesmo o Spring Drive o que que vem ser o Spring Drive o Spring Drive nada mais é do que isso aqui eu vou ter eu tive que fazer essa foto aqui justamente pra poder tentar explicar pra vocês tá o Spring Drive ele funciona da seguinte maneira nós temos a corda do relógio ele vai desenvolver ele vai desenvolver toda a corda em cima das rodas certo só que vocês podem notar que não existe um balanço no final o balanço é o coração do relógio que fica batendo pra lá e pra cá pra poder marcar as horas então se não houver o balanço o que que vai fazer ele vai ele vai simplesmente desenrolar toda a corda e o relógio vai disparar certo mas como é que isso funciona então no mesmo tempo que a corda vai desenrolando pra cima de todas essas rodas eles tem ele também gera energia suficiente para uma pedra de quartzo tá ele gera energia para uma pedra de quartzo que através dessa vibração da pedra de quartzo ele faz um imã funcionar e esse imã serve de freio pras rodas então ele é controlado eletronicamente um calibre automático controlado eletronicamente um imã pra freiar todo o sistema é um sistema impressionante que foi começado a ser desenvolvido em 1978 por Yoshikazu Akahani tá Yoshikazu Akahani começou apresentou essa proposta pra Seiko começou até a desenvolver esse projeto só que em 1988 com a chegada dos relógios solar e do Kinetic a Seiko achou que o projeto ia ficar muito caro então eles simplesmente cortaram o desenvolvimento do Spring Drive e em 1988 só que o que aconteceu só que em 1997 isso mesmo no final da década de 90 em 1997 Akahani subiu de cargo e ele foi levado a diretor de desenvolvimento da Seiko e é lógico que durante todo esse período a Akahani nunca desistiu do Spring Drive ele nunca desistiu e ele sempre tentou fazer com que essa tecnologia funcionasse e com isso uma vez que ele ficou diretor de desenvolvimento de novas tecnologias ele pegou e desengavetou o Spring Drive colocando dois pupilos dele para acabar de desenvolver esse modelo e em 1997 no dia 26 de dezembro de 1997 os dois pupilos de Akahani conseguiram mostrar que a tecnologia era possível que o relógio era muito mais preciso muito mais os ponteiros trabalhavam deslizando muito mais bonito que propriamente um automático ou um relógio Quartz para vocês terem uma noção Akahani ele morreu de pneumonia um pouquinho antes do lançamento do primeiro espelódio Spring Drive que aconteceu em 1999 e uma coisa interessante é que o protótipo esse protótipo aqui que eles criaram foi esse protótipo que eles criaram para desenvolvimento do modelo Spring Drive ele ficou sumido por muito tempo dentro da Seiko ninguém sabia o que tinha acontecido com ele e no dia que depois da morte de Akahani foram limpar o escritório dele e encontraram esse protótipo engavetado dentro da gaveta dele então para ver como virou uma como é que eu vou te dizer era uma missão de vida ele terminar de construir esse Spring Drive e por fim ele conseguiu ver esse relógio funcionando porém ele não conseguiu ver o desenvolvimento que essa tecnologia trouxe para o mundo de hoje então hoje se você olhar todos os melhores Grand Seiko os Grand Seiko mais caros eles possuem calibre Spring Drive se você olhar os relógios LX que são os Prospects LX eles possuem eles foram considerados o melhor relógio de mergulho do mundo em 2019 acho que 2019 2020 e eles possuem o calibre Spring Drive o Pressage as linhas mais caras do Pressage também já possuem Spring Drive e o Spring Drive ele tem uma característica muito diferente que é o seguinte que o Spring a grande a grande barreira a grande barreira do relógio automático é a quantidade de horas que a corda pode funcionar e o e a corda geralmente não passava de 40 horas e o Spring Drive conseguiu funcionar por 72 horas isso mesmo eles conseguiram desenvolver um processo para que em 70 conseguisse funcionar 72 horas como é que eles conseguiram esse processo eles conseguiram simplesmente fazendo o polimento das peças mecânicas fazendo com que as peças mecânicas conseguisse desenvolver mais suavemente fazendo isso fizeram com que o relógio conseguisse ganhar tempo de vida útil dentro da da corda então eles conseguiram prorrogar o tempo de de como é que fala funcionamento do relógio conseguindo prorrogar o tempo de funcionamento de relógio de 40 horas para 72 horas e hoje em 2014 2015 eles já trouxeram essa tecnologia muito mais além hoje já existe o Spring Drive 8 Days ou 8 dias isso mesmo um relógio automático que funciona por 8 dias sem você precisar colocar no pulso é impressionante o que essa tecnologia vai trazer para o mundo dos relógios daqui para frente pessoal meu nome é Carlos eu sou da Tarniguchi Relógios gostaram da história de hoje da Seiko então a Seiko não para por aí ainda tem muita muita mais histórias semana que vem a gente vai contar o projeto 9F o projeto 9F é melhorar o que já é bom isso mesmo melhorar o que já é bom é fácil? não é fácil melhorar o que já é bom por que melhorar o que já é bom? a Gran Seiko precisava de um calibre quartos para colocar dentro dos calibres dentro dos relógios do Gran Seiko ele não poderia ser qualquer relógio qualquer maquinário não poderia ser qualquer maquinário quartos tinha que ser uma coisa especial para entrar dentro do Gran Seiko tem que ser alguma coisa especial então eles desenvolveram um projeto um projeto para melhorar o que já era bom então porque veja bem um relógio que tem uma média de 15 segundos por mês para atrasar e adiantar e já é muito bom não é? então eles tinham que melhorar muito mais isso aí então o que eles fizeram eles criaram o projeto 9F o projeto 9F vai ser nosso tema da aula da semana que vem sexta-feira que vem a gente vai estar aqui de volta novamente para contar um pouquinho mais da Seiko gostou da história de hoje? se gostou deixa seu joinha deixa seus comentários aí embaixo que eu vou adorar ler todos eles valeu? um grande abraço fique com Deus um ótimo final de semana amanhã não tem live segunda-feira a gente volta aqui mais uma vez para contar um pouquinho mais da história dos relógios e aí e aí